Fala, meu povo! Minha pova! Eu sou o Sam, esse aqui é o canal Total e a gente tá aqui para poder compartilhar visões de várias coisas, né? Se eu conseguir fazer vocês rirem pelo menos um pouquinho, eu já dou a missão por cumprida. Então, sem lerolero, simbora! Então, vamos começar falando de Fargo. Não sei se alguém já viu aí a série, já viu o filme, quem já viu sabe que tanto as quatro temporadas como o filme são muito bons, são excelentes e não existe, digamos, uma conexão direta per se, mas sim que tem alguns vínculos ali, algumas coisas que estão conectadas. Algumas ligações são mais diretas, outras são mais sutis, mas o que a gente pode chamar de franquia realmente não te deixa indiferente. Eu acabei de ver há alguns dias atrás a quarta temporada e vou te falar que o que dizer, né? Sensacional, sublime, fantástica. E o cinismo dos personagens? E a caracterização de cada um? Como cada elemento e cada situação se completa carmativamente nesse quebra-cabeça genial, fazendo com que a gente tenha um... uma delicatessen, né? Visual e sensorial, tudo. Rir muito, torci muito, aplaudir o final, que merece um aplauso. E ainda dá aquele gostinho de, cuidado que tem spoiler ali, um mini spoiler, de um quase after credits, né? Dá uma... te deixa um bom sabor de boca no final. Se você viu todas as temporadas, você vai entender do que eu tô falando. Então, pra quem ainda não viu, Fargo, tá esperando o quê? Vai lá e assiste. E o legal de Fargo é que são quatro temporadas, você pode ver elas independentes, entendeu? Cada temporada tem acho que são dez capítulos, salvo a última, acho que são onze. É... você pode ver uma temporada e acabou. Óbvio que se você ver, ver todas e tiver visto o filme, você pode apreciar ainda mais a obra. Mas, aquela coisa, se você não gosta muito, tem muita paciência, vai lá, assiste a temporada, por exemplo, dois e pronto. É uma história que vai te contar ali do começo ao fim, fim. Entendeu? Então, vale muito a pena. Não perde tempo, não. Deixa aí os teus comentários aí. Dá um like. E aí, diz aí o que que você acha. Quais são as curiosidades que você achou? Entendeu? Entre série e série, se você viu muita conexão, se você não viu. Falou? Bora! Agora a gente muda completamente de assunto, a gente vai do A pro M. M de... Porque... Vamos falar do Flamengo? Vamos falar do Mengão? Que situação a gente chegou aqui agora. Ano novo, problema velho. É brincadeira, né? Como tá a situação do Flamengo. E pro mal-estar geral da nação, ele fica. Pois é, a gente vai continuar aí com o Angelo Sene. A gente vai querer que a gente perca pro Goiás, ou coisa pior, pra poder trocar. O pior é que, entre todas essas galheofadas que estão acontecendo nos últimos dias, a gente implorar pra ficar longe do líder, a gente teve três chances seguidas de tá ali, ó, na cola do líder. Mas não, jogado fora. Então, não dá, não dá pra continuar aturando. E o problema é que Sene é queridinho e protegido da mídia. Esse que é o problema também. É um projeto de técnico, que vai no futuro, de repente, ser um bom técnico, provavelmente no São Paulo, mas não dá, gente. Não dá mais. Entendeu? Eu sei que é pouco tempo, mas chega. Desde a gente tem agora, ah, mas vai ter que pagar outro treinador. Dane-se. Entendeu? Melhor isso do que ficar, jogar o campeonato e ir embora. Agora o risco é libertadores, ou seja, que isso. É o que eu falei antes, a que ponto nós chegamos. Então a gente tem que pagar três treinadores, né? Se a gente trocar as técnicas e trocar o Domi, mas é, paz, menina, tem que pagar ainda o catalão, o Rogério e o próximo. Mas é um mal necessário. E como disse um amigo meu, é só botar qualquer um que fala grosso, que a situação resolve ali. E o engraçado é que a gente fica preocupado com o dinheiro, né? Como se o dinheiro fosse meu, fosse teu. E eles estão nem aí, a gente não ganha nada disso. Quer dizer, na verdade, o dinheiro é nosso sim, né? Porque entre compra de camisa, merchandising, sócio-torcedor e afins, dinheiro é dinheiro pra caramba, entendeu? Independente de um período, uma temporada estranha com o lance de pandemia e tudo isso, que obviamente a renda é mínima comparado ao que seria a renda normal, mas ainda é dinheiro pra caramba. Quem dera eu poder ter 1% dessa grana que você não ganha desse ano estranho, pra um clube, como o Flamengo. Entendeu? Então, continuar acreditando, mas tá difícil. E cada vez custa mais. Mas vamos lá. Vencer, 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 né? Quem tá de saco cheio, já com a situação do Mengão, dá o like aí. Valeu? Põe teu comentário aí, o que você acha? Que nome de técnico você acha que poderia ser uma opção? Já pensando na próxima temporada, porque essa aqui vai se salvar os caras. Valeu? Coloca aí. E pra completar esse vídeo, só um pouco pra dizer aqui, quem não conhece, eu não conhecia, agora tô conhecendo ainda, tô engatinhando ainda nessa historinha. Que parafernália pra fazer o vídeo, gente? Isso, cara? Dinheiro pra comprar as coisas. Tipo, entre tripé, luz, tripé com luz, luz com efeito disso, luz com efeito daquilo, tripé com não sei quanto. Aqui, direitos autorais. Cara, e o tempo pra editar? Mas, caramba! Tem que ter dinheiro, investimento inicial. Tudo bem, é pouco e tal, mas é uma coisa que você não contava. Paciência, tempo. E o mais importante, né? Amor. Ai... No que tá fazendo. Então, na verdade, aqui eu tô só compartilhando com vocês aqui um pouquinho. Pra encher linguiça, tem três conteúdos pra gente poder falar, que a dinâmica do nosso canal vai ser essa. Vai ser três conteúdos variados, entendeu? E aí, a gente compartilhar com vocês. Pô, fico muito agradecido aí por todo mundo tá dando essa moral. Então, galera, já pra finalizar, vou dar uma recomendação rapidinha aqui pra vocês. Vai ser um filme. Ali é um filme aí que eu vi há alguns meses atrás e é muito interessante e pouco divulgado pelo que eu vi aí. Então, é o filme Mother, Mãe, com a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem. Assiste. O filme é muito transtornado, será a definição. E nessas datas, assim, já pós-natalinas, né? De família e tal, tem a ver, entendeu? Então, eu recomendo muito, recomendo muito. Não vai deixar você indiferente, entendeu? Coloca aí na teu comentário aí se você gostou do filme ou se você odiou. Porque também tem essa. Você pode odiar ou amar. Falou então, pessoal. Até a próxima. Até lá. Cuide-se muito e usem a porra da máscara. Valeu? Beijo! Tchau! 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 Tchau!